Depois de sonhar tantos anos Vou dizer que eu tô contente Olha aqui, a gente sai na quinta-feira à noite Acorda lá na sexta A gente fica a sexta, sabe? Comigo, só nós dois Poxa, eu gosto de ser, não gosto muito Mas sabe, tá difícil Parece anidense que eu não nasci Eu tô sentindo que a gente tá no passo do mercado Eu não quero perder a Solange, não Eu não tô afim, eu gosto dela É, presente, despedida Eu consigo me conformar com esse negócio De você morar com essa sardinha aí E não ter nada com isso Fazer negócio assim, mano Desfocando essa marisa Eu tô super feliz Já tinha medo, desculpa Eu tô... A gente não consegue testemunha Não sei o que significa Se não me enxergar Deixa Eu não sei, você não presta Cala a boca, boca Para de fazer diato Será que só existe a sua vida? Você não tem essa vida Você sabe que o Afonso Eu casou com a Maria de Fátima Porque ela armou? Por favor, não fala mais nisso Porque meu marido disse que ia pra um bar E você que anda rondando ele Você não tem o direito de vir aqui e encher o meu saco, não Ação responde em cima disso Eu não tenho intenção nenhuma de te ver de novo Você acha que eu tenho intenção de te ver de novo? Vocês estão sabendo? A Solange teve uma menina Já nasceu? Ah, linda É, meu filho Eu quero dar uma menina O que você acha? Você acha que eu tô sendo inconveniente de ter passado aqui pra te ver? Olha, Afonso, pra ser sincera Eu acho que sim Tomara que ele se livre da Fátima E que encontre uma moça bacana Não é nada Não é nada Porque a raiva dele também não tem rumo Não é? Se a gente podia pelo menos jantar fora Já não tem motivo nenhum Eu não tenho motivo plausível Pra não te encontrar tão cedo Eu não tô sozinha Porque eu ia dizer uma coisa Com toda sinceridade Eu passei muito tempo achando também que eu não tô Agora tem a minha filha Eu tô muito feliz Então Você acha que não vai ser feliz por quê? Não parece mais com o Márcia